Esse vai ser o meu almoço de hoje, comer macarão, que eu amo muito, com queijo e suco, colocar um pouquinho de ketchup. Uma vezinha assim não faz mal não, né? E aí, pessoal, servidos, que o Senhor abençoe esse alimento, que Ele nunca deixe faltar nas nossas mesas. Obrigada, meu Deus. Bora. Tá muito bom. Vou ficando por aqui com o meu almoço. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Já deixe seu like. Tá muito bom.